Tanto que você possa mentalizar agora a sua prova de hoje E cada minuto, cada passada, cada quilômetro você consiga atingir o seu objetivo E acima de tudo possa desde o nosso mundo para a saúde a prova de hoje Aproveita aí, a gente sabe que é uma competição muito em busca da vitória E tá fazendo! Aventa o São DJ! Aventa o São DJ! É hora de festa! Aventa o São DJ! Aventa o São DJ! Aventa o São DJ! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL